Que tal uma salada super fácil de fazer e que vai te dar água na boca de tão gostosa que fica? Nesse calor nada melhor que uma ótima salada. Para começar nós vamos precisar de algumas folhas de alface. As minhas já estão lavadas e higienizadas. Nós vamos cortar dessa forma. Aqui eu tenho 200 gramas de presunto e vamos cortá-lo em cubinhos. Lembrando pessoal que a quantidade é a gosto. E vamos utilizar também dois tomates. Olha parece prato de restaurante e você vai impressionar a todos com esse prato te garanto. Bom já vamos para a nossa montagem. Vamos colocar o alface por baixo na travessa. Vamos colocar o tomate aqui por cima. Uma cenoura ralada. E agora é só a gente espalhar o presunto assim gente. Agora nós vamos preparar o molho. Estou utilizando quatro colheres de maionese. Duas colheres de requeijão. E o abração de hoje vai para a nossa seguidora Mariana Fátima. Que está sempre comentando aqui nos nossos vídeos. Ela é aqui de São Paulo. Um grande beijo Mariana. Seus comentários fazem a diferença aqui para nós. Deus abençoe sua vida. Bom pessoal. Coloquei aqui o suco de meio limão. Sal e orégano a gosto. E coloquei também um pouquinho de salsinha. Agora é só a gente mexer tudo muito bem. E para completar um pote de iogurte natural. Já me conta se alguma vez você já ouviu falar ou se já fez esse molho. É sério gente. Fica incrível. Sem mistério. Agora é só a gente colocar todo o molho dessa forma por cima. Vamos aqui ajeitando tudo. E para dar o toque de chefe batata palha. É só colocar em toda a travessa. E a gente vai levar para a geladeira por mais ou menos umas duas horinhas para gelar. Aproveita para me contar de que cidade você está assistindo esse vídeo para te cumprimentar. Bom galera. Já ficou pronto aqui o nosso prato. E eu vou te falar uma coisa. Com um pouquinho de arroz. Já dá para você se deliciar. Não precisa de mais nada. Ou seja. Ainda vai economizar no seu tempo. Um prato fácil. Rápido de fazer. E que você não vai mais precisar cozinhar nada para acompanhar. Gente. Vale a pena. Fala a verdade. Para mim a nota é 10 dessa receita. Me conta o que vocês acharam. Gente. Porque aqui foi sucesso na minha casa. Um beijão para vocês que ficaram até aqui. Amanhã temos mais receitas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.